Sistema Locomotor Bom, aqui de cara a gente tem os dois tipos de sistemas em destaque Isso, voltando aqui Os dois tipos de sistema em destaque O sistema esquelético e o sistema muscular Você já consegue perceber que o sistema esquelético é formado pelos ossos Ficam por baixo dos músculos e é eles que dão sustentação para o nosso organismo Se não fosse o sistema esquelético, os músculos, o sistema muscular Seria uma pilha de músculos amontoadas Agora, também, se não fosse o sistema muscular Não teria como o esqueleto realizar movimentos Então, o sistema muscular reveste, digamos assim, o sistema esquelético Mas, enfim, no sistema esquelético a gente vai achar articulações móveis Ou seja, são estruturas ósseas que se encontram em determinadas partes E são denominadas articulações O encontro entre dois ossos é uma articulação Quando ele tem uma mobilidade A gente chama de articulação móvel Geralmente, nesses encontros ósseos Tem ali um revestimento de cartilagem O osso dificilmente vai se encontrar de uma forma simples, seca Sempre onde tem encontro de ossos tem algum tipo de material Que amortece esse tipo de impacto E até mesmo para líquidos sinoviais que vão lubrificar essa articulação Para que ela se mantenha intacta no decorrer da vida do indivíduo Até porque a gente não só articula uma determinada parte do corpo uma vez na vida A gente passa a vida todinha articulando Então, articulações móveis São aquelas, são encontros entre ossos que existem mobilidades Aquelas articulações imóveis são ossos que não sofrem nenhum tipo de movimento Não são tantos assim no nosso organismo, mas existem Por exemplo, os ossos aí da cabeça Os ossos da cabeça, eles são peças como se fossem quebra-cabeças Que se encaixam, mas você pode perceber que não existe movimento Eles funcionam aí como uma... Aliás, eles são colados, aí são juntos Como uma cartilagem Que tem uma certa mobilidade quando a gente é pequeno, quando é criança Mas com o passar do tempo, essa articulação, essa colagem, digamos assim Vai se consolidando Então, é um encontro de ossos, mas que não tem mobilidade Tá bom? Com relação aos músculos, a gente tem ali a parte, digamos A parte visceral do corpo, né? A gente tem três músculos em destaque aqui O músculo cardíaco, que é um músculo que forma o coração E é um músculo do pericárdio, no caso, né? É um músculo com um movimento involuntário O músculo esquelético, que são os músculos que permitem o movimento do esqueleto Com as suas inserções nos locais devidos, que são através dos tendões Esse músculo esquelético, ele possui movimento voluntário Ou seja, a gente controla a ação desses músculos E o músculo liso, né? Que é um músculo fusiforme, que é esse formato que você tá vendo Ele geralmente aí tá associado aí, por exemplo Às células do nosso intestino São músculos que têm movimentos involuntários Ou seja, eles agem sozinhos, né? Pela própria necessidade Porém, não são movimentos muito rápidos São movimentos mais lentos Também as vias respiratórias também Apresentam tipos de movimentos assim, tá bom? Então, basicamente, foi o que nós vimos durante a aula Musculatura, aliás, sistema muscular e sistema esquelético Com seus devidos detalhes ali A gente só deu uma revisada nos pontos-chave aí da aula Tá bom? Então, agora a gente vai pra atividade Espero que vocês se concentrem e desenvolva um bom exercício Vamos lá Então, estamos aqui de volta Vocês acabaram de ter um tempo aí Que com certeza dá pra vocês resolverem A atividade que foi Dada que o nível dessa atividade não é um nível tão complexo E detalhe, nós acabamos de ver o que você fez A atividade, então tá mais fresquinho assim na sua mente Todo o assunto, ok? Espero que você tenha conseguido desenvolver essa atividade de forma tranquila Porque durante a aula nós falamos bastante sobre a questão do sistema esquelético Sistema muscular A importância do sistema esquelético para o sistema muscular E a importância do sistema muscular para o sistema esquelético Enfim, os dois formam o sistema locomotor Que permitem aí a mobilidade do nosso corpo Mas vamos lá Vamos lá pra primeira questão Ver o que que tem pra gente discutir aí Apertei sem querer, pessoal Bom, faz de conta que não sabe, né? De acordo com o nosso processo digestivo Qual o nome do movimento que permite a trajetória da comida em nossos organismos? Ah, vou colocar, eu já tinha colocado, né? Bom, é o movimento peristáltico, tá bom? Bom, esse movimento peristáltico é um movimento realizado unidirecionalmente, tá? E acontece em músculos lisos, tá? Músculos lisos A musculatura lisa, né? Ela realiza movimentos involuntários, tá? E isso vai fazer o quê? Isso faz com que esses músculos que formam aí intestinos O tubo digestório, né? Algumas partes aí do nosso sistema respiratório, tá? Eles são movimentos, aliás Eles são São músculos, pessoal Que vão É como se eles empurrassem, né? O O conteúdo Numa determinada direção Sem você precisar Se concentrar nessa Nesse Nesse movimento Por exemplo, quando você come, você engole uma coisa Aquele alimento cai no esôfago A tendência Desse músculo Que forma o esôfago A tendência dele É o quê? A musculatura lisa É realizar um movimento peristáltico Ou seja, ele vai sempre Empurrar Esse Esse bolo alimentar Na direção Pra baixo Digamos, ou numa única direção Entendeu? Então, esses músculos Que realizam movimentos peristálticos Eles são músculos lisos Que não dependem da nossa Da nossa vontade pra acontecer Tá bom? Então, você tá aí agora assistindo essa aula E o seu intestino tá trabalhando Né? Num determinado sentido Pra que você Depois Né? Vá no banheiro E eliminar aí As fezes preparadas Pelo sistema Digestório Entendeu? Então, a gente A comida entra pela boca Sai pelo ânus E nós não controlamos isso Isso é o próprio movimento peristáltico Que cuida Desse sentido Da alimentação Dentro da gente A mesma coisa Nos brônquios No útero Né? Da mulher também Isso acontece Então Esses movimentos São involuntários São chamados Movimentos peristálticos Dois No músculo estriado Esquelético Nos músculos estriados Esqueléticos Os ossos atuam Como alavancas E permitem A efetivação Do movimento O efetivo movimento Muscular É possível Graças a que tipo De trabalho É realizado Por estes músculos A Trabalho forçado B Trabalho direcionado C Trabalho muscular D Trabalho antagônico E Trabalho cardíaco Existe Um A gente falou isso Durante a aula Um trabalho Que ele possibilita O movimento Acontecer Em uma determinada direção E depois Ele voltar Para onde ele estava Entendeu? Então Esse movimento É o trabalho Antagônico Ou seja Existe um músculo Que Faz O movimento Acontecer Mas existe outro Que faz o trabalho Antagônico Ou seja Se não fosse Esse trabalho Antagônico O músculo Faria um determinado Movimento E não Disfaria ele Então Existe um trabalho Antagônico Para Acontecer O movimento Muscular Então Nos músculos Estreados Esqueléticos Os ossos Atuam como alavancas E permitem a efetivação Do movimento E o efetivo Movimento Muscular É possível Graças ao trabalho Antagônico Tá bom? Então Letra D Número 2 3 Denominamos De articulações Os locais Onde dois ossos Encontram-se As articulações Podem ser móveis Ou não Sendo que No primeiro caso Elas permitem O movimento Dos ossos Esse movimento Ocorre suavemente Sem que ocorra O desgaste Dos ossos Graças A presença D Bom Ainda pouco Ainda na revisão Eu falei isso Toda vez Que um osso Se encontra Com o outro Dificilmente Eles se batem Assim De uma forma Seca Principalmente Nas articulações Móveis Por quê? Porque aquilo Vai ficar se mexendo O tempo todo Então teria Muito atrito Entre esses dois ossos Se não houvesse Alguma coisa Lubrificando aquilo Ou suavizando Aquele contato E essas Extremidades Que se encontram Elas geralmente São revestidas Por algum tipo De tecido Mais Mais leve Mais esponjoso Digamos assim Que tecido Seria esse? Tecido muscular Nas suas extremidades Dos ossos No caso Na extremidade dos ossos Tecido nervoso Nas suas extremidades Tecido epitelial Nas suas extremidades Graças A presença De tecido Cartilaginoso Nas suas extremidades Ou graças Ao tecido Adiposo Nas suas extremidades No que diz respeito Aos ossos Pessoal O tecido É o cartilaginoso O tecido cartilaginoso Ele é como se fosse Uma espécie De osso Em formação Osso Em formação Tá Ele é um Um tecido Mais Menos denso Do que o osso Mais esponjoso Mais maleável Então ele funciona ali Como uma espécie De amortecedor Né E lubrificante Então aqueles ossos Vão ficar Se Se movimentando ali Aquele encontro de ossos Vai ficar Atritando Então Para que não haja Um desgaste Os ossos Têm uma Presença De tecido Cartilaginoso Para minimizar Esse atrito Né Os problemas Que esse atrito Poderia causar Então letra D De Doido Quatro O que são Movimentos Peristálticos Essa aí a gente Falou ainda há pouco Né A resposta Da primeira Questão Falava sobre Movimentos Peristálticos Movimentos Peristálticos São aqueles Movimentos Unidirecionais Realizados Por musculatura Geralmente lisa E não são Movimentos Tão rápidos São movimentos Lentos Vamos ver aqui O que tem Para a gente Conceituar São movimentos Lentos Involuntários Realizados Pelos Músculos Não Estriados Que a gente Chama de Músculos Lisos São importantes Na digestão Engolimento Contração Dos vasos Sanguíneos Por exemplo Né Então Você Quando engole Uma comida Você simplesmente Faz a movimentação Direcionando ela Para o seu Esôfago Dali em diante Você não Concentra mais Força nenhuma Para que aquilo Vá para baixo Ele automaticamente Pega O ritmo Do músculo Que aquele Músculo Vai sempre Direcionar Num Sentido Único Contração Dos vasos Também Na musculatura Faz aí Permite Que aconteça A circulação Sanguínea Justamente Pela movimentação Dos músculos Involuntários Vão Sempre Promovendo A direção A direção Única Do sistema Sanguíneo Então Essa é A questão Número 4 5 Considere Os seguintes Músculos Lisos Responsáveis Pelo Peristaltismo Estriados Responsáveis Pelo Movimento Pelos Movimentos Do esqueleto 3 Cardíaco Responsável Pelo Movimento De Sístole E Diástole Tá Precisam Estar Dispostos Em Pares Antagônicos Para Serem Eficientes Em Sua Função Bom Cada Uma Dessas Afirmativas Que a gente Viu Aqui em cima Elas Estão Corretas No Sentido Está Certo Ou Errado Não Elas Estão Falando Coisas Corretas Agora Com A isso Aqui Que a Questão Pede A gente Tem Que ver Se As Três Afirmativas São Coerentes Com A Questão Do Do Movimento Precisam Estar Dispostos Em Pares Antagônicos Para Serem Eficientes Em Sua Função Então Quem Que Precisa Estar Dispostos Nessa Aquilo Que Eu Falei Sempre Tem Um Músculo Para Fazer Para Realizar O Movimento E Outro Para Voltar Esse Órgão Para O Local Que Ele Estava Então É Necessário Um Músculo Que Puxe Digamos Assim Em uma linguagem Mais Popular E Outro Mais E Outro Que Puxe Para Cima E Quando Eu Relaxar Outro Músculo Que Vai Puxar Ele Para Baixo Entendeu Então São Movimentos Antagônicos E Se Mexe Sozinha Não É Não Precisa Ter Um Fazendo Um Movimento Contrário A Mesma Coisa É No Músculo Cardíaco Responsável Por Sístole E Diástole Que É Contração E Relaxamento Respectivamente Do Coração Sístole Contração Diástole Relaxamento Do Coração Então Músculos Cardíacos E Lisos São Músculos Que Têm Movimentos Involuntários Os Únicos Movimentos Voluntários São Nos Nos Músculos Estreados Esqueléticos No caso Que são Responsáveis Pelo Movimento Do Esqueleto Que Para Eles Agirem Eles Precisam Estar Dispostos Em Pares Antagônicos Para Serem Eficientes Em Sua Função Portanto Só Dois Ou Dois Somente É Que Está Em Coerência Com O Que A Questão Está Pedindo Aqui Em Negrito Tá Bom Pessoal Essa Aí Foi Nossa Aula Sobre Sistema Locomotor Ok Falamos Sobre O Sistema Esquelético E O Sistema Muscular Como Já Falei Antes Você Viu A Importância Do Sistema Esquelético Para O Muscular E A Importância Do Muscular Para O Sistema Esquelético Tá Bom Essa Temos Aí Só Algumas Poucas Aulas Pela Frente Tá Mas Enquanto A Gente Estiver Aqui A Gente Vai Estar Passando Conhecimento A 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